O que realmente te faria feliz agora? Compreender o que está acontecendo? Conseguir sair fora dessa teia insana? Dar um novo sentido à sua vida? Sim, isso é possível aqui e agora, apesar de tudo o que está acontecendo lá fora. É plenamente possível reconquistar a sua união e a sua força com Deus e vencer todos esses desafios de uma forma inimaginável. Acontece que quando a gente quer entrar nesse mundo de desenvolvimento espiritual, a gente se depara com tantos mistérios, tantos dogmas, tanta dificuldade. É uma manipulação imensa que tentam fazer com a nossa alma há milênios que é assim. Mas eu decidi que ia simplificar isso, usar a minha verdadeira experiência e os meus estudos para construir um caminho de verdade, um caminho simples, fácil, de conexão. E eu consegui isso e venho trazer agora para você esse meu caminho, essa minha experiência, para ajudá-lo a simplificar o que tantos tentam complicar e não é necessário. No curso que eu desenvolvi o Poder dos Arcanjos, você vai entender tudo o que está acontecendo para não cair mais nessa armadilha. Vai aprender a limpar o seu canal de comunicação de uma forma simples e eficaz. Você vai conhecer como funciona a hierarquia angelical, vai receber um livro de decretos e vai principalmente aprender a desenvolver as virtudes que emanam mais luz para você através da sua missão de vida. E na alegria desse momento, de realizar esse meu sonho, eu preparei muitos presentes para você, para que isso também seja uma festa na sua casa, na sua alma, na sua reconexão com Deus. Um ritual de abundância e prosperidade com base nos três raios principais que estão no nosso coração. Imagens em alta resolução que eu pedi para uma artista desenvolver para nós, para que você possa ter o seu altar, construir um espaço de oração, um espaço de devoção e de conexão. Receberá também as músicas clássicas dos Arcanjos para se conectar e conectar toda a sua casa, o seu trabalho, o seu negócio nessas energias maravilhosas. E vai receber um presente que foi inspiração durante o meu trabalho, que é ensinando as crianças a orar, porque nós estamos perdendo as nossas crianças, temos que resgatá-las urgentemente e elevar a frequência dessas crianças para protegê-las desse mundo que aí está. Clique nesse link que está acima ou abaixo desse vídeo. Você vai resgatar, eu garanto, toda a sua conexão com Deus, a sua força e a sua proteção tão necessárias para esse momento. Os anjos e os Arcanjos estão te apoiando nessa caminhada, eu garanto.